O que você está aqui está me agradando, mas eu vou te colocar em outro nível, outro nível diferente, porque eu sou Deus que te escolhe na terra e te digo, ei, eu estou entrando com franidência na tua vida, porque eu te escolhi sobre a terra. O Senhor diz assim, minha filha, eu já me dei feitição da tua vida com poder, mas agora eu vou te mostrar minha glória, eu vou te levar em um lugar aonde você vai dizer assim, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui, o Senhor vai dizer assim, é porque eu quero te usar, eu quero te usar com poder, através da minha glória. Vai respeitar, oh, uma espada entre as mãos, oh, uma espada, o Senhor diz que já tem sonhado, o Senhor é nesse momento, o Senhor tem que ver, eu estou continuando, 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 eu estou deixando, a palavra ela está. Vem aqui, não, Senhor, você aqui vem. Pastor, vem cá. A lavável, vem aqui agora, procurando, eu vou entregar agora. Vem cá cá. A lavável, fica aqui perto dele. O Senhor disse pra ti, fecha os olhos O Senhor disse pra ti, me cala a bacalha Eu te entreguei uma oportunidade E essa oportunidade que eu te entreguei É pra que você possa efetuar Porque eu sou Deus que te escolhi Pra fazer a diferença E eu te digo homem Seja bênção no ministério da tua esposa Seja bênção no ministério da tua esposa O Senhor disse assim, é preciso Que você seja bênção no ministério dela Porque assim não eu vou arrancar ela De ti, diz o Senhor dos exércitos Porque ele é Deus, sobe a tua vida E te escolha na terra, dá um abraço dele Abraço, abraço Saberam aqui que vai dar um brincadeira do pastor Eu pedi perdão por um tempo, pastor Em nome de Jesus